O Felipe não, mas porque dentro de campo, elas são só fora de campo. O que eu mais recebo hoje são mensagens de corintianos, são mensagens de botafoguenses, são mensagens de flamenguistas. Pô, o negócio aqui, pô, não gosto de você não, mas o Pico podia estar aqui no meu time, hein? Eu tenho um monte, quer dizer... Mas de Vascaíno não, né? De Vascaíno recebo vários, também o Vasco acaba que a torcida do Vasco é em comum acordo com a torcida do Palmeiras e tal, né? Então acaba que existe essa situação de... Você jogaria no Vasco um dia? Não. Não, já falei isso já há muito tempo atrás. Aí, quando eu falei isso aí, aí uma enxurrada de... Ah, mas quem... Mas eu não faço... Respeite o Vasco. Mas é puramente por eu respeitar o Vasco da gama, que é um time, pô, gigante. Justamente por eu respeitar que... Porque eu jogaria num time na qual eu vou dar tudo dentro de campo. Sabe? Eu vou dar tudo dentro de campo. Eu não posso entrar num time que eu acresci contra esse time e eu vou entrar... Não, não dá, não dá. Não dá.